Que queridos! Ai, que amei-me! Normal. Você acha que é melhor eu julgar isto? Não, não sei. Eu acho que sim. Porque... Olha, sei lá... Estou a dizer nada? Uau, que querido! Já chega, não? Parei mandar meter muitas rosas. Sim, já. Esperamos. Deixa eu meter mais dois. Pronto. Como estão? Estamos bem. São muito bonitas, obrigada. Queres meter tu agora? Não. Isso não está quente? Já não. Mete-se tipo no segundo. Eu sei. Só tu. Só tu. Só tu. O que é que estamos a fazer? Estamos a derreter estas cenas. Para virar miçangas. Não vai dar para ver quando é que tu já estou derretida ou não. Hã? Assim não vai dar para ver quando é que já estou derretida ou não. Claro. E isto estava desligado? Pois, obrigada. Pois, obrigada. Não tem música. Já, o é fim. Já, o é fim.